Beleza pessoal, aqui é o Filhão do Braseiro, e este é o Vertragames BR 3.0, hoje com mais um joguinho open board, também diretamente lá do canal do Alan, virtual gameplays em detonados, agora é Dragons of Rage, uma trilhazinha ninja bacana, espero que vocês curtam a gameplay, ou olhei no canal dele, achei muito interessante, eu já vou deixar rolando aqui, pra vocês verem como é que é a história do jogo, beleza pessoal, temos aqui uma inventação ninja samurai da vida, e é bem sanguinário, do jeito que eu gosto, o beat up seminário, e de graça, essa que é a ideia aqui do canal, não esqueça de deixar o likezinho no vídeo, muito importante, nem puder dar aquela força, se inscrever aqui, se inscrever lá no vídeo, e depois de deixar o nosso canal do Alan, meta aqui 5 mil inscritos, e monetizar o valor do salário no Arbitrase.0, tá fora demais, bora pra vinheta golizada. Beleza, estamos na tela de seleção de personagens, temos aqui um, que aparenta ser um, tipo, Deathstroke, ele tapa-olho, um cavaleirinho, uma ninja, um saradão, e o cara que tem, cara de ser um, parece ser boss né, ele parece até ser meio que do mal, mas vamos com a menininha primeiro, vamos ver, olha ali, passou um Shenlong das trevas ali, Woods of Dead, a Floresta da Morte, level 1, se você reparar na trilha, é bem narutesca, se é que existe esse termo, né, trilha de Naruto. Descobrindo os ataques ao longo da jogatina, tá pessoal, não repare. Nossa, tá, o especial agora eu já sei, eu gastei ele, não precisava. Aqui não cai nada, aqui não cai nada, aqui bate, aqui pula, aqui não cai nada, e o especial a princípio ele me suga a vida. Então, vamos dar uma cuidadinha aqui, ó rapaz, essa ambientação dos personagens é muito bacana pessoal, quem nunca jogou, jogue, ele é de graça, né, ele é um open ball, ele é feito por fãs, é um beat up, um, todo mundo gosta, né. Como é que, agora como é que abre esse trem aqui? Ah, tem, ah, tem que bater no, ah tá, entendi, os baúzinhos tem que bater, não tem um sisteminha de correr, pelo que eu vi. Tem também ataque quando eu aperto o soco e pulo junto. Ah tá, aquele girinho faz parte do combo, eu acho, beleza, vamos aprendendo, vamos aprendendo. Aquele especialzinho, ó rapaz, esse cachorrinho aqui é bacana. O que eu gostei do jogo, que até comentei no canal do Alan, é que cada ataque é uma rajada de sangue, né, a gente não tem um botão de correr, né, isso é isso aí que eu reparei, mas é, também não complica tanto a situação do jogo, ele é muito bacana pessoal. É um sistema open ball, para quem tiver dúvidas, open ball, ele é semelhante ao Mugen, quem jogou esses jogos feitos por fãs e tudo mais. O Mugen é jogo feito por fãs, ele não é um jogo oficial, mas tá disponível aí para a gente jogar, é bem legal, esse aqui é Dragons of Rage. Se vocês quiserem que a gente continue a série, a gente continua, se uma gameplay já tá bom, uma gameplay já tá bom. Vamos ver essa aqui, como é que é? A Kurenai. Kurenai. Não tem uma música em japonês que começa com a Kurenai, eu acho, ou parece, mas a Kurenai no Naruto, se não me engano, é aquela mestre do Genjutsu, né, que toma um Genjutsu do Itachi e vai aluno. Bora, bora, aqui tem esses personagens com o chapeuzinho do Hayden, tem o Stenshinhan sem um olho e com trancinho, esse aqui parece personagens do Butter, parece personagens do Jet Li, aqueles filme antigo. Até agora não enfrentamos monstros, né, ou coisa do tipo, que ele é bem, ele é mais realista, né. Os combo é legal, é legal que até a voadeira dela aqui ó, a voadora nas ideias sai sangue. Ó, o Mokuro, o Mokuro tem cara de ser um mercenário, alguma coisa do tipo assim. Legal que até o barril a gente vai poder pegar o item de sangra, né. Ó, vamos fazer o barril sangrar. Ai! Ai ai! A gente perde vida muito rápido, né, essa plaquinha dá pra destruir, sabe? Para ali rapaz, dá pra destruir, eu acho que você ganhava um item, bom, não sei. Estamos na Floresta da Morte, Woods of Death, Woods of Death, alguma coisa assim, vamos esquecer o nome certo. Cara, esse combo é muito bacana. A trilha sonora também é bem interessante, eu vou até fazer o seguinte, eu vou dar uma aumentadinha, não sei se está bem audível para vocês, eu não quero abafar a minha voz. Mas pelo, pelo OBS não parece tão alto, eu dei uma aumentadinha só para vocês poderem conferir a trilha sonora, que ela é bem interessante. Olha aqui, tem um Mokuro correndo ali rapaz. Como todo beat up eu não posso ficar cercado, todo beat up eu fico cercado eu vou para o saco. Quase que a barca é a minha vida. Olha, o Ligerinho está aí de novo. Olha, esse aqui parece um HUSHER, ah é um HUSHER mesmo né, ele dá um HUSH. Literalmente, não é a toa o nome dele, é um nome aleatório, que é o Joey, que é o pico no aquele jogo do Ryu Hakusho. O HUSHER, olha, eles são corredores. Ah, esse aqui não dá para atacar por cima. Ah, morri. Não, 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 não. Pelo menos tem essa vantagem. Esse especialzão dela não é muito prático né, ela é mais quando tem um adversário complicado. Olha, rapaz, eu li ele é complexo. Ah, mas ela dá um combinho interessante, ele só tem que ser aplicado no lugar certo. Os Rush, esses Rush daqui tem um alcance poderoso as espadinhas dele, seria legal se fosse um personagem jogável. Eita pumba! É, já morri de novo! Ah, fala sério! Aí, morar o chão, esse aqui tava só correndo, rapaz acabaram com minhas vidas já na primeira fase. Não é, não é complicado, não é, não é complicado, é complicado. Não é muito, rapaz, jogando isso aqui sem. Jogando isso aqui na maciota aqui sem roubar. Os caras são tinhosos, tem que saber as manhãs mesmo. Vamos cober o cavalete sangrento. Eu tenho que pegar esse Rusher antes que ele me acerte. Ah, foda! Cara, o Hayden é Hayden mesmo. Esse Hayden aqui tá tensa, tá me dando uma surra. Ah, só de cruzgar, por exemplo, esse corpo tava sugando muito. O Rusher também já veio aqui. Ele não suga muito o Rush, mas eles são incomodativos, né? Por quê? Se eles começarem a fazer combagem em cima de mim, daí eu tô masqueta. Esse Key ali é um Rusher. Só que ele não tá correndo, né? Hoje eu tinha derrubado alguém. Olha, agora vem um monte. Um Rush. É melhor já ficar com a vida cheia. Eita, agora é o negócio. Eu tenho que... Ah, é que esse aqui não deixa eu colar. Ah, ele já morreu. Tá bom. Um Rusher a menos. Não precisa eliminar esses caras aqui nem que sejam muito especial. Ah, sobrou um Rusher aqui. Acho que era o último da tela, né? Meu Deus do céu, o último... Mas deu certo no último. Os 49 do segundo tempo. Eita, mano, que porcaria é essa? Bora! Ah, não entendi essas camelinhas aqui. Ah, estão me dando vida ou eu tô morrendo? Ah, acho que vai dar game over. Cara, vou trocar de personagem. Não. Comecei com o Kurenar e vamos de Kurenar. Não. Cara... Que boss é esse? Será que eu tenho que coletar as... As camelinhas só? Se for eu tô arrasado, porque... Aquelas primeiras camelinhas deixei passar tudo. Vamos dar dano, vamos dar dano. Vamos dar dano, vamos dar dano. Vai só dar dano a esses lobos aqui, rapaz. Vai lá o Rusher. Ah, esse aqui não é o Rusher, cara. Esse aqui é o K. Que ele dá... Tem mais vida. Ah, o... O boss ele só vai pro lado errado, pô. Eu queria que ele caísse mais perto dele. Ah, o... Esse aqui é o Gromber. O Gromber. O Gromber. Não sei o que é o Gromber. Pelo que eu entendi, ele fica tipo... Enfaltando um favorito, alguma coisa do tipo assim. Ah, agora sim. Tá no canto certo, né rapaz. Aí... Nossa, a Kurenai com um risquinho de vida. Matou... Sei lá quem é que é o diabão ali. A Floresta da Morte tá concluída. A princípio. Stage 1 completo. Beleza, ó. O Sheilong preto. Level 2. Path of the War. Deve ser... Caminho do Guerreiro. Passe do Guerreiro. Sei lá. Mas, contudo, a vida é tanto porém. Esse aqui vai ficar com uma próxima gameplay. Beleza, pessoal. Conseguimos a muito custo passar a primeira fase com a Kurenai. Apesar dos conflitos ali com o personagem que não encaixou muito bem. A gente vai testando os próximos em seguida. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham curtido mais uma indicação do nosso amigo Alan do Virtual Gameplay. Muito obrigado pela atenção. E até a próxima. DESSON GERRETT A GERBLE